Esse barulhinho Eu tô canseira, eu vou dar sentada da funkeira Que deixa os malacas de bombeira Que a mina do Rio é bagaceira Sua boca pede beijo, minha raba pede Só tô louca Só tô louca Só tô louca Hoje é festinha na King Size, bebê Tá proibido dormir, tá liberado fazer Hoje é festinha na King Size, bebê Tá proibido parar, no meio do paranauê Eu só penso em besteira Eu sei bem da sua fama É loucura, quando eu teira Balança, balança a cama Vem que eu te dou canseira Eu vou dar sentada da funkeira Que deixa os malacas de bombeira Tu sabe as bonecas bagaceira Sua boca pede beijo, minha raba pede Tu sabe as �úe, minha raba pede E cนนão, eu vou dar sentada da funkeira Tu sabe as bonecas com mais de bombeira Kuem, tu sabe as bonecas bagaceira Tu sabe as bonecas como vierge e aagan la graria Tchau, tchau, tchau.